O curso de permacultura para mim foi muito interessante porque ele veio ao encontro das ideias que eu já tinha antes de fazer o curso. Eu já acreditava que tinha que ser tudo integrado, respeitando a natureza, mas não sabia de que forma e nem como chegar lá. E se isso daria certo, principalmente pelo fato de trabalhar como extensionista, se isso daria certo na escala comercial. Então depois que eu vi no curso, opa, existe, alguém já estudou isso, alguém já definiu, dá certo, tem gente que já implantou, ganha dinheiro com isso. Então o agricultor vai conseguir ganhar. Então assim, eu vi que tudo aquilo que eu estava pregando, que eu acreditava, realmente tem fundamento, não ficou aquele sonho vazio. Como técnica, principalmente, eu mudei muito e melhorei a qualidade do meu trabalho, porque eu consegui ver horizontes que antes eu não tinha nem noção. Foi interessante que a minha vida inteira foi na área da saúde, eu consegui ver ligação com tudo isso. Com a minha vida pessoal, melhorei bastante como pessoa, como técnica e consegui, respeitando o princípio da permacultura, viver melhor.